Hoje a gente veio ver o foguete 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 A gente veio ver... 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para o Flávio Homem, um grande passo para a humanidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu desmarco o tempo e ver se está certo. Você insiste. Ah, deve ser tipo uma ampulheta, só que líquido. Acho que não, filha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.